Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir Não deu para o União Corinthians, time de Santa Cruz perde para o Bauru e está fora dos playoffs da Liga Nacional de Basquete. Praia de Srirangri lá no litoral norte, recebe a partir de hoje a primeira etapa do Dream Tour, Circuito Brasileiro de Surf. E aqui no estúdio a gente vai conversar com Nindiara Souza, destaque do tiro com arco paralímpico brasileiro. Bom dia, muito bem. Hoje vamos abrir o programa falando de automobilismo gaúcho, porque o final de semana foi de muita velocidade no Autódromo Nelson Luiz Barro, em Guaporé. Grides cheios, pegas para todos os gostos e muita emoção nos 3.080 metros do circuito localizado na Serra Gaúcha. Na pista, pilotos e carros de três categorias, Superturismo, Turismo 1.4 e Copa Classic. No sábado, teve a primeira etapa do Superturismo. 39 bólidos de várias categorias participaram da corrida. Após duas horas de prova, a vitória na geral foi com o protótipo Audi nº 118, pilotado por Nico e Bidu Kreutz. Na segunda colocação, a 13 segundos dos vencedores, terminou o MC40, nº 5 da equipe Tubarão, da dupla Tiel de Andrade e Júlio Martini, que tinham sido os mais rápidos na classificação. A próxima etapa do campeonato está marcada para o dia 10 de junho, no Velo Parque, que fica em Nova Santa Rita, região metropolitana da capital. Mas também houve muitas emoções no domingo. Com mais de 40 carros no grid, as quatro corridas da Turismo 1.4 foram eletrizantes. Na classe A, Dudu Fuentes foi o único a repetir triunfos, levando a melhor nas primeira e terceira baterias. Bruno Fernandes e Guto Rota também ganharam, mas o vencedor na soma de resultados foi o regular Bernardo Cardoso, com o Toyota Etios nº 11. E, finalmente, Guaporé também foi o palco da primeira etapa dos velhinhos da Copa Classic. Destaque para a dupla do Opala nº 11, Zé Valentini e Dudu Valmorbida. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente vai conversar com a Lindiara Souza, que é destaque no tiro com o arco paralímpico brasileiro, e ela supera as adversidades para vencer na modalidade. Lindiara, bom dia. Tudo bem? Tudo certo? Bom dia, tudo certo. Obrigada pelo convite. Um prazer imenso estar aqui conversando contigo sobre o esporte que eu faço. Nós que agradecemos a tua gentileza nos atender. Lindiara, então, treinando forte esse ano de 2023, então? Sim, muito. Estou treinando desde janeiro. Eu conheci o arco em dezembro. Pois então? Comecei a treinar em janeiro. Meus treinos estão bem intensos, porque o objetivo agora é o brasileiro em maio. Sim. Então, dia 15, eu estou viajando para o brasileiro e quero fazer bonito lá. Então, a minha experiência com o arco está sendo três meses, quatro meses agora, completando. Pois é. Sobre essa tua experiência, né? Tu falaste três, quatro meses com o arco, mas tu praticas, praticavas o vôlei sentado, o para-snowboard, tu deixou de lado essas modalidades ou elas estão somando a tua rotina? Está somando, né? Assim, eu tive que sair do snowboarder por questão de saúde e um para-atleta normalmente não se aquieta num esporte só, né? Sim. Então, eu estou no vôlei, vou para o Campeonato Brasileiro este ano, pela minha equipe de Goiânia, mas o tiro com o arco é a minha prioridade. É mesmo? Exatamente. Eu comecei a treinar em abril com ele, conheci o arco em geral em dezembro. Pois é, como é que tu conheceste? Assim, como eu tive que largar o snow, eu queria um esporte que não tivesse tanto atrito físico com as minhas próteses e que também me desse adrenalina e a concentração e o arco tem tudo isso. Então, eu comecei a treinar em janeiro. Em março, eu fiz o primeiro indoor, fiquei em quarto lugar no ranking brasileiro. E agora eu estou correndo atrás de um ranking nacional, para, se possível, conseguir uma vaga para a Paralimpíada de 2024. Pois é, tu falaste na adrenalina, né? O que modifica na rotina, no treino para o arco, para competir com o arco? O que modificou para ti, assim, em relação até mesmo à rotina, até mesmo com o vôlei sentado? Como é que tu realiza essa jogada de rotinas? São esportes bem opostos, né? Um de equipe, outro mais solo. O que me... A principal diferença é a concentração. No vôlei é muito barulho, grito e comemoração. E no tiro com arco, não. Tu está concentrada, tu e o teu arco, para fazer o resultado. Eu, pelo menos, não... Acho que tem algumas imagens aí, tudo praticando. Não vejo os outros competidores no momento da prova, né? Só me concentro nos meus tiros e na minha postura, porque o arco é muito mais postura do que o alvo em si. Então, eu me concentro mais nisso para conseguir ir evoluindo e conseguir fazer um bom trabalho, uma boa competição agora em maio no Brasileiro. Bom, só para o pessoal ter uma ideia, só explicando aqui. Explica um pouquinho sobre esse material, sobre esse equipamento aí que é utilizado. Isso aqui seria uma espécie de uma guia, assim, é isso? É um estabilizador, né? Isso, porque com a força que tu faz, né? Tu acaba com a mão, tu segura o arco no punho, acaba tremendo um pouquinho. Então, a gente vai botando peso no estabilizador para compensar essa tremedeira e acertar melhor o alvo. Porque qualquer balancinho, qualquer errinho no teu movimento, dá muita diferença no alvo. Sim. E tu disseste até antes, a gente começar a conversar, que tu estás atualizando o equipamento, é isso? Isso. Como eu comecei há pouco tempo, em janeiro, eu tive que comprar o material mais iniciante para não ter lesão e gradualmente melhorando. Então, o estabilizador é da Ellen, que é uma campeã master brasileira. As lâminas é de um colega também. Então, a gente vai se trocando para melhorar e o melhor equipamento que eu possa conseguir um bom resultado agora em maio. Maio, que é o brasileiro. Isso. Depois eu troco o equipamento de novo. Vai trocando a potência, a força, para ter mais estabilidade, mais precisão no tiro, né? Pois é, sobre essa questão, tu falaste da rotina de treinos e o fato de se conciliar, como funciona a questão mental, né? Porque tu tem que modificar a chave, né? Tu tem que sair de um esporte que é coletivo, que é o vôlei sentado, para um esporte individual, né? Como funciona isso? É, assim, tem que ter um trabalho de desliga e liga as emoções, né? Porque no vôlei a gente grita muito, é só de gritar muito, torcer muito. E, assim, mas tu vai ali pela emoção. Qual a posição no vôlei que tu jogas? Central. No central, tá. Isso. E daí, assim, e no arco, tu te concentras e as outras pessoas também estão concentradas. Então, parece que é uma concentração geral que te influencia ali, sabe? E é muito o teu eu com o teu objetivo. Então, a rotina de treino está bem intensa, né? Eu treino vôlei duas vezes na semana e tiro com o arco quatro vezes, inclusive no sábado. Então, estou me preparando para a viagem, estou precisando do apoio de quem puder me apoiar também. A viagem é em maio agora, onde acontecerá o brasileiro? Isso, em São Paulo. Desculpa. E quem quiser me apoiar, meu Pix pode me seguir no Instagram, no arroba Lindyara Souza, e ver ali a minha evolução. E eu estou tendo uma boa evolução para quem está há três meses treinando, né? E acredito que vai dar tudo certo. Já estou de olho também em alguns atletas masculinos para fazer competição mista. Então, isso tudo é treinos a mais. E agora, para o brasileiro, a gente está intensificando muito. E, assim, o meu principal objetivo é conseguir chegar em uma Paralimpíada e mostrar que a bandeira que eu carrego, né? Que é mostrar para aquela pessoa deficiente que está em casa que o mundo dela não é só aquilo ali. Que ela pode sair, ela pode ter acessibilidade, mobilidade pela cidade e praticar um esporte que isso vai modificar totalmente a vida dela e vai melhorar físico, as amizades, o social dela. Então, assim, não é só pelo esporte que eu faço isso. É para também mostrar para as pessoas e, principalmente, para as mulheres que você pode conciliar tudo. Você pode ser mãe, você pode estudar, você pode trabalhar e pode ser uma atleta. Então, é isso que eu quero mostrar para as pessoas. E por isso que eu estou trabalhando duro. Claro que algumas não estão com um objetivo tão apertadinho que eu botei esse desafio para a minha técnica, né? A Alexandra Cardoso. Eu cheguei para ela em janeiro e disse que eu quero ir para uma Paralimpíada. E ela acreditou em mim e disse, então, vamos trabalhar. Exato. Então, é mostrar para a pessoa, ela vai dizer, eu não quero ser uma atleta. Mas ela vai lá, vai jogar, interagir, incluir, a inclusão é muito importante. E isso vai mudar a forma dela se ver, dela ver a capacidade dela. Então, é isso que eu, principalmente, também, que eu quero mostrar para as pessoas. Que você tem a sua deficiência, mas você não precisa deixar de fazer nada. Não fica impedido. Não precisa ficar em casa, trancado, pode sair para a rua. Bom, essa, só para finalizar, o brasileiro, ele, para as Paralimpíadas, na questão do arco, é por ranqueamento nacional ou ainda são competições internacionais que participam desse ranking? Como funciona? Assim, tem dois tipos de seleção, né? Que é o pessoal que está no ranking e tem uma vaga para o desempenho de uma pessoa e que daí quem vai decidir vai ser a equipe da seleção. Então, mesmo que eu não faça, não fique no ranking, eu preciso mostrar um bom desempenho no meu primeiro brasileiro e mostrar que o meu psicológico está bom para encarar uma competição internacional. É a primeira grande competição nesse ciclo paralímpico. Sim, 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 a primeira competição nacional. Eu fiz um indoor em março, agora dia 29 eu faço outdoor em 70 metros já, que é a minha prova em maio. Bacana. Lindyara Souza, arqueira paralímpica aí, que está nessa luta e que está com certeza superando muitas adversidades para vencerem na questão do arco paralímpico. Lindyara, parabéns e muito obrigado. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Isso é muito bom para mostrar para as pessoas que não precisam ficar em casa sem ter uma expectativa ou uma qualidade de vida. Dá para procurar um esporte e melhorar. Maravilha, obrigado, Lindyara. Bom, vamos lá agora para as Grima Gaúcho, conquista oito pódios como três ouros e cinco pratas na Copa do Brasil. Realizado no último final de semana no Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo, o evento foi preparatório aos Jogos de Paris 2024 e somou pontos para o ranking nacional da modalidade. Atleta da ADFP do Paraná, o gaúcho Giovanni Guissoni levou 15 a 14 e ficou em segundo lugar na final do Sabre B, mas foi campeão na espada B em cima de Rodrigo Massarucci e no Florete B na decisão contra Wanderson Chaves, do Grêmio Náutico União, por 15 a 2. Colega de clube, Kevin Damasceno, foi vice no Florete A. No feminino, A também o unionista Mônica Santos fatorou o título na espada B, mas perdeu duas finais, no Sabre A e no Florete A. Terminando com uma medalha de prata. O próximo desafio da esgrima em cadeira de rodas é em Nîmes, na França. União Corinthians perde para o Bauru e está fora dos playoffs da Liga Nacional de Basquete. Com a derrota para os paulistas, por 81 a 61, o clube de Santa Cruz do Sul deu adeus às chances de avançar para os playoffs do novo Basquete Brasil. Cometendo muitos erros, a equipe de Atos Calderaro foi superada nos três quartos iniciais, só conseguindo vencer o último, marcando 20 a 11, mas sem conseguir tirar a vantagem de mais de 20 pontos. O único tem mais um jogo em casa. Na próxima sexta-feira, enfrenta o Fortaleza no Ginásio Arnão. O destaque do time gaúcho foi Malakias, cestinha da partida, com 17 pontos. Ele ainda anotou cinco rebotes e foi o melhor em eficiência. No lado do Bauru, destaque para Alex, que fez 15 pontos. Das quadras para as ondas da praia de Shangri-La, no litoral norte gaúcho, o palco da primeira etapa do Dream Tour 2023, o Circuito Brasileiro de Surf. A competição começou na manhã desta terça-feira. Disputam a competição 88 surfistas nas categorias feminina e masculina. Entre os homens, os 64 participantes foram divididos em 16 baterias de quatro atletas, avançando para a próxima fase, os dois primeiros de cada disputa. Já as 24 competidoras vão disputar oito baterias, com as duas melhores de cada uma delas passando para as oitavas de final. O Dream Tour tem premiação recorde, distribuída de forma igualitária entre as duas categorias. Os campeões da etapa, por exemplo, levam para casa R$ 40 mil, mas também há um prêmio mínimo de R$ 1.500 para todos os participantes, mesmo para quem não passar em nenhuma bateria. O Circuito Brasileiro de Surf terá seis etapas ao longo do ano, em praias do Sul e do Nordeste, com transmissão ao vivo de todas as baterias no YouTube. Vamos ficando por aqui, o TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau!